Teve uma vez que a gente estava hospedado em Florianópolis, porque a gente passava algumas semanas do ano em Floripa. Uma questão mercadológica e também por questões de que a gente gostava muito de passar lá em Floripa. E aí, geralmente, os pretinhos ficavam no mesmo andar. Eu ficava num quarto, um outro pretinho ficava no outro quarto, o outro pretinho ficava no outro quarto. E aí, de repente, eu estou numa noite lá olhando um jogo do Campeonato Brasileiro, sei lá, alguma coisa assim, uma quarta-feira, nessa semana em Floripa, e daqui a pouco começam a ouvir uns gemidos, assim, tipo assim, ó. Toca o ramal do meu quarto. Quem está do outro lado? Marcos Piangas. Ele assim, tá ouvindo, meu? Eu assim, cara, eu estou ouvindo, cara. Ele assim, não é o quarto do Porã? É, é o quarto do Porã. Quarto do Porã? Beleza, então a gente ficou de bituca para ver se era o Porã. Quando pega, abre a porta, é um outro cara qualquer. A gente achou que o Porã estava no nosso andar, mas não era o Porã de Emento. Se inscreve no nosso canal aqui, ó. Tá aqui e liga o sininho, liga tudo aí, porque a gente vai colocar vídeo todos os dias para ti e tu vai ser o primeiro a saber.